Jovens entre 19 e 30 anos são responsáveis por 3 em cada 10 empresas que abriram as portas durante a pandemia, Marcelo. Um fator em especial, Márcia, pode ter favorecido o empreendedorismo nessa faixa etária. É a facilidade de usar a internet. Foi o que constatou o Serasa Experian em uma pesquisa divulgada nesta semana. Em julho desse ano, enquanto muita gente aproveitava a volta gradual das atividades econômicas para pegar uma praia, Leonardo resolveu investir no próprio negócio e abriu um ponto de açaí com o irmão, item essencial na mesa dos paraenses. O paraense não tem refeição se não tiver açaí no prato. E a gente viu que era uma oportunidade muito boa. De acordo com uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, de janeiro a agosto de 2020, cerca de 2 milhões e 200 mil novas empresas foram abertas. Os jovens entre 19 e 30 anos são responsáveis por 35% das empreitadas. Para esse economista, a demanda pelo atendimento virtual favoreceu essa faixa etária, já que a juventude está mais habituada a lidar com o cenário digital. Nessa necessidade de empresas terem que atender ou chegar ao consumidor através de canais remotos, esse desenvolvimento de plataformas, de soluções, de aplicativos, são normalmente conduzidas por empresas, startups ligadas à área de tecnologia, que são realmente tocadas por pessoas mais jovens. Além de encarar o ramo da alimentação, o Léo já trabalha com a advocacia há pelo menos 5 anos e de forma autônoma também. Para ele, as redes sociais são as grandes ferramentas para quem quer empreender. Considerando a classificação nacional das atividades econômicas, os setores de alojamento e alimentação apresentaram as maiores altas. São Paulo lidera o ranking, seguido por Minas Gerais e Paraná. Para Leonardo, que tem apenas 28 anos, o momento de investir é agora. Os desafios são a gente crescer o máximo que nós conseguimos. Eu gosto muito de falar que eu estou na idade da gente trabalhar. Então, se a gente tem a oportunidade de trabalhar em 3, 4, 5 empregos, 20 horas por dia, é a idade para isso. Então, se a gente tem a oportunidade de trabalhar em 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 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 10, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 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 11